Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre impulso e quantidade de movimento linear. Bora lá? Para começar, imagina aqui comigo, você está vendo um carro e uma bola vindo na sua direção com a mesma velocidade. Qual deles, se sofrer um impacto com você, uma colisão, vai fazer o maior estrago? Obviamente o que? O carro, certo? E se eles têm a mesma velocidade e o carro vai fazer o maior estrago, a gente pode perceber que vai existir alguma coisa que diferencie o movimento dos dois, mesmo eles tendo a mesma velocidade. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Bora lá? Para começar, a gente precisa introduzir quantidade de movimento linear. A quantidade de movimento linear vai ser dada sempre pela letra G maiúscula e a sua fórmula vai ser massa vezes a velocidade do objeto. Então o objeto está vindo com uma certa velocidade, uma certa massa e a quantidade de movimento dele vai ser exatamente a multiplicação entre M e V, aonde M sempre é uma constante por ser massa e a velocidade pode ser um número ou pode ser um vetor. Dependendo de como ela vier, automaticamente a quantidade de movimento linear vai ter uma mesma característica da velocidade. Se for um vetor, a quantidade vai ser um vetor. Se for um número normal, um escalar, a quantidade de movimento linear também vai ser um escalar. Ok? Dessa forma, a gente tem algumas coisas especiais para falar sobre a quantidade de movimento linear. A primeira delas é, se a gente estiver falando sobre vetores, a quantidade de movimento linear for um vetor e a velocidade também, G tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, certo? Inclusive porque a massa é só um multiplicador escalar ali em cima do V. Então eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? A segunda coisa em especial é, qual é a unidade de quantidade de movimento linear? Bom, a unidade é quilograma que vem de massa e metro por segundo que vem da velocidade, beleza? Então a quantidade de movimento linear sempre vai ter no SI a unidade de quilograma metro por segundo. E por último, a gente tem que muitas vezes, em muitos exercícios, você vai ler, ah, momento linear. E aí você vai entender, cara, o que é momento linear? Bom, momento linear, se você encontrar um exercício desse tipo na sua frente, não se preocupa, relaxe. Se ele está falando de momento linear, ele está falando de quantidade de movimento linear. Então é importante que você tenha essa associação, porque às vezes só isso pode fazer com que você se confunda na hora do exercício. Então é importante, isso acontece, cai bastante. Então se aparecer momento linear, você já sabe que a gente está falando, na verdade, de quantidade de movimento linear. Beleza? Então vamos pensar agora em impulso. A gente já viu quantidade de movimento linear agora e impulso. Impulso é muito associativo, vamos pensar lá, você está na bola da piscina, você quer nadar e aí você empurra os pés para dar o impulso. O que significa isso? Significa que você está executando uma certa força dentro de um determinado o quê? Tempo. Então se eu estou dando um impulso, eu estou executando uma força dentro de um certo tempo. Se a gente observar essa bolinha aqui, por exemplo, ela está tendo uma força que está sendo executada em cima dela e isso demora um certo tempo. Dessa forma, a gente caracteriza impulso pela letra I maiúscula e a sua fórmula vai ser F vezes delta T, onde F pode ser um vetor e se F for vetor, o I é vetor também, da mesma forma que quantidade de movimento e velocidade tem essa relação, impulso e força tem a mesma relação. Lembrando que, nesse caso, a gente pode ter vários tipos de força. Vamos começar pela força constante, ou seja, aquela força que ela é aplicada sempre igual. Então se F for constante, a gente tem que I tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Além disso, a gente pensa assim, quando F não for constante, eu posso usar essa mesma fórmula? Porque aqui vale para F constante. Agora, se não for constante, se, por exemplo, essa força F tiver uma variação conforme o tempo que está passando. Se eu comecei fazendo uma certa força e fui aumentando essa certa força durante o tempo que estava lá transcorrendo no cronômetro. Quando isso acontece, a gente precisa tratar isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos analisar como que a gente tem que tratar esse tipo de exercício. Quando o impulso tem uma força que não é constante, ela geralmente vai ser realizada pela integral de F dt. E aí você pensa, integral de F dt, ela pode ser associada a uma área, certo? De um gráfico F por T. Então, você pode pensar o seguinte, ou eu faço I igual a integral de F dt, ou eu uso o gráfico F por T. E aí, de verde aqui, vamos supor que seja a nossa força. Essa força, ela está, está vendo, no gráfico da força? Variando. Ela começa com um valor e termina com outro dentro de um certo tempo. Então, se eu quero saber o impulso dessa força, basta eu fazer o quê? A área. Ah, se não for dado o gráfico. For dado, por exemplo, a expressão da força em função do tempo. Aí basta a gente resolver a integral. Então, esses dois são os principais casos que acontecem para a gente e que a gente precisa se preocupar em resolver. Ou a gente vai usar a integral, ou a gente vai usar a área. Que, na verdade, acaba sendo a mesma coisa. Beleza? Obviamente, usando a área, na maioria das vezes, é muito mais fácil. Só que para usar a área, a gente precisa do gráfico. E se não for dado o gráfico, a gente precisa tentar desenhar o mesmo. Combinado? Bom, agora, vamos falar de um teorema que é muito importante, que é o teorema impulso e quantidade de movimento. Esse teorema, ele basicamente diz que o impulso produzido pela resultante de forças que atuam ali dentro de um corpo, ele sempre é igual à quantidade de movimento. Falando na matemática, o que significa isso? Significa que o impulso sempre é igual à variação da quantidade de movimento linear. Quantidade de movimento é, lembra, a nossa letra G maiúscula. Então, em outras palavras, se a gente substituir pelas fórmulas que a gente já viu, o impulso é FΔT e ΔG, na verdade, vai ser M que multiplica VF menos V0. Porque como é delta, é a variação. Então, é a velocidade final menos a velocidade inicial. A massa não tem variação porque ela é constante. Ou então, você pode representar isso de uma outra forma. Como que a gente pode representar? Através de vetores. Se a gente estiver falando de vetores, a gente pode usar, basicamente, ao invés de uma expressão só, as componentes para cada eixo. Então, se a gente estiver falando do eixo X, a gente vai ter FX e ΔVX. Se a gente estiver falando de eixo Y, FY e ΔVY e eixo Z, FZ e ΔVZ. Lembrando que ΔT e M não variam de acordo com o eixo. Ele se mantém o mesmo para todos os eixos. Combinado? E agora, a gente precisa falar também da conservação da quantidade de movimento. Combinado? Pensa o seguinte, quando dois corpos vão lá e colidem, a gente basicamente diz que tem uma conversão de quantidade de movimento. Mas por que isso? Porque as colisões, elas ocorrem muito rápido, muito rápido mesmo. Às vezes, mal pode perceber. Então, a gente pode, basicamente, desprezar as forças que estão agindo ali e que podem causar, por exemplo, um impulso. Então, a gente basicamente vai ter alguns tipos de colisão. O primeiro tipo de colisão é a colisão o quê? Elástica. A colisão elástica é basicamente quando a variação da energia cinética é igual a quê? A zero. Esse ΔE é a variação da energia cinética. E a colisão inelástica é quando esse ΔE é diferente de zero. Então, a gente vai ter, basicamente, esses dois tipos de colisão, que são os tipos mais importantes, e que a gente vai ter exatamente quando a quantidade de movimento, perdão, quando a variação da energia cinética ela se conserva, então, ela é igual antes e depois da colisão, a gente tem uma colisão elástica. Se essa variação da energia cinética ela se alterna, a gente vai ter, basicamente, uma colisão inelástica. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso pode cair em alguns tipos de exercícios. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!